Marcos Furado Não deixar rodear Sempre a guarda armada Se vir que não presta Não deixar encostar Não deixar encostar Não deixar encostar Na vida a gente não pode vacilar Barco Furado não flutua no mar Na vida a gente não pode vacilar Barco Furado não flutua no mar A vida inteira eu tentei te entender Mas me cansei de ir atrás de você Me teve inteiro e resolveu me perder Agora eu já não quero mais nem saber Agora eu já não quero mais nem saber Agora eu já não quero mais nem saber Na vida a gente não pode vacilar Barco Furado não flutua no mar Na vida a gente não pode vacilar Barco Furado não flutua no mar Manda mensagem em forma de coração Muitas palavras pura e pouca ação Não adianta nem querer me abraçar Nessa canoa eu não vou embarcar Nessa canoa eu não vou embarcar Nessa canoa eu não vou embarcar Na vida a gente não pode vacilar Barco Furado não flutua no mar Na vida a gente não pode vacilar Barco Furado não flutua no mar Barco Furado não flutua no mar Manda mensagem em forma de coração Muitas palavras pura e pouca ação Não adianta nem querer me abraçar Nessa Canoa eu não vou embarcar Nessa Canoa eu não vou embarcar Nessa Canoa eu não vou embarcar Eu não vou me afogar Você não vai me matar Você não vai me matar Não, eu não vou embora, eu não vou embora Não, 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 eu não vou embora